A Mãe A Mãe Quero cantar desde a noite ao amanhecer Sorrindo quero escutar o que tens para me dizer Corrindo para o Mãe Maria Com a luz sem a grava Quero ver a Maria Que pela meia passa Corrindo para o Mãe Maria Não esqueço muito o dia Prendi o meu coração Nesta linda Anomania Vou cantar uma cantiga Vou cantar Corrindo para o Mãe Maria